Parte dessa falésia que vocês estão vendo aí deslizou por volta do meio dia e logo embaixo dela tinha um casal com uma criança de menos de dois anos, um ano e meio de idade. Então a falésia deslizou, bateu neles e infelizmente eles morreram ainda no local. Vários populares, várias pessoas que estavam aqui da região ainda chegaram, tentaram uma médica que por acaso estava aqui também perto do local, chegou, tentou fazer os primeiros socorros mas infelizmente os três que moram aqui em Pipa, mas não são de Pipa, morreram ainda no local. O Corpo de Bombeiros já fez o resgate dos três corpos e só pra gente entender melhor o que aconteceu. Não é um período de chuva, não choveu pra que justificasse esse deslizamento de terra. Mas funcionários da Prefeitura aqui de Tibau de Sul, do sul onde fica a Praia de Pipa, estavam explicando pra gente que a força da maré tem batido muito. A maré tem batido muito nas falésias exatamente porque ela tá com a força mais intensa. E vocês podem perceber, olhando pras falésias também, que há vários locais onde há uma abertura, um buraco, exatamente onde a maré bate e aí forma esse buraco colocando toda a estrutura em risco. Os moradores aqui da região, várias pessoas que trabalham aqui, estamos na Praia do Centro de Pipa, uma das mais movimentadas de onde saem os passeios de barco, de lancha, e vários moradores disseram que chegaram a avisar, cuidado, não fica muito perto, porque esses deslizamentos têm acontecido com uma certa frequência, mas agora por causa da força da maré, tanto que a gente tá aqui, mas já vai precisar sair porque a maré está chovendo, ou está enchendo, perdão. A maré estava baixa na hora do acidente, mas agora a maré está enchendo, e por isso toda essa área aqui fica tomada pela água e a força das ondas atingindo as falésias. Um acidente muito triste numa praia que recebe tantos turistas do Brasil inteiro.